A movimentação de policiais chamou a atenção dos moradores do Jardim Primavera, região noroeste da capital, onde aconteceu o confronto com os criminosos. O local foi totalmente isolado para o trabalho da perícia. O delegado-geral da Polícia Civil esteve acompanhando o trabalho dos policiais. Mas as informações sobre as investigações serão repassadas somente numa coletiva na Secretaria de Segurança Pública, marcada para amanhã desta sexta-feira. Porém, a dupla suspeita de matar o policial penal e a esposa dele foram identificados como Kleber Wilker Costa Simões e Jean Araújo dos Santos. Um terceiro suspeito foi preso pela polícia. Ele teria roubado um carro na semana passada na cidade de Goianira e repassado para a dupla que cometeu os assassinatos. Em troca, ele confessou que recebeu mil reais. Mas para os policiais, o Elton dos Santos negou qualquer participação no crime. Só sabia do carro. Certo. Só. Minha missão foi só para dar o carro. Quanto que o Jean te pagou? Jean pagou mil reais. Meio quanto? Que dia que você passou esse carro para o Jean? Passei esse carro para ele tem três dias. O carro usado no crime foi deixado às margens da GO 080 sentido Nerópolis. Antes de ser abandonado, os bandidos colocaram fogo no veículo. O agente penal, Elias de Souza Silva, de 38 anos, e a esposa Ana Paula Dutra foram mortos numa emboscada na manhã de ontem. Os dois voltavam do complexo prisional de Aparecida quando foram surpreendidos pelos assassinos no setor Vale do Sol. As vítimas foram atingidas por vários disparos. A gente não esperava a perca desse nosso irmão, né? E tudo, ele é um homem muito honesto, né? É pai de família, quero frisar de novo e tudo. Mas para a família é uma perca muito grande. A gente está sentindo, sentindo e esperamos sim que logo logo aí vai ter um resultado. O carro usado pelos criminosos chegou a ser flagrado por câmeras de segurança, circulando pelo local do crime. O velório das vítimas foi realizado na Vila Brasília, em Aparecida. A Guarda Civil garantiu a segurança do local, que reuniu dezenas de amigos e parentes, que preferiram o silêncio. O corpo de Elias de Souza seguiria ainda na madrugada para a cidade de Novo Planalto, onde seria enterrado no cemitério da cidade, ao lado da mãe. Já o de Ana Paula será sepultado logo mais no cemitério de Aparecida.